Que merece Sexo agressivo Sexo, sexo agressivo Piraião Sexo agressivo Sexo, sexo agressivo Piraião ta na área Sexo agressivo Bruto e ignorante A mulher que fodeia comigo Aceita suave ser minha amante Pitbull da orelha cortada Gorila sem pelo no corpo Deixei para a cama quebrada Metendo, 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 metendo Metendo na filha dos outros Pitbull da orelha cortada Gorila sem pelo no corpo Deixei para a cama quebrada Metendo na filha dos outros Pitbull da orelha cortada Gorila sem pelo no corpo Deixei para a cama quebrada Metendo na filha do sexo agressivo Sexo, sexo agressivo Sexo, sexo agressivo Sexo, sexo agressivo Piraião ta na área Sexo agressivo Bruto e ignorante A mulher que fodeia comigo Aceita suave ser minha amante Pitbull da orelha cortada Gorila sem pelo no corpo Deixei para a cama quebrada Metendo na filha dos outros Pitbull da orelha cortada Gorila sem pelo no corpo Deixei para a cama quebrada Metendo, 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 metendo na filha dos outros Pitbull da orelha cortada E esse é o mim Moleque doido A merda não é que se esqueça Se não tiver acreditando Paga pra ver Vai pagar Fala lá Que eu vou guardar com a minha parte Sexo agressivo Sexo, sexo, sexo agressivo Piraião Sexo agressivo Sexo, sexo, sexo agressivo Piraião ta na área Sexo agressivo Bruto, gruta Agr glance Bruto e ignorante A mulher que fodeia comigo Aceita suave ser minha amante Pitbull da orelha cortada Gorila sem pelo no corpo Deixei para a cama quebrada Metendo na filha dos outros Pitbull da orelha cortada Gorila sem pelo no corpo Deixei para a cama quebrada Metendo na filha dos outros Pitbull da orelha cortada Gorila sem pelo no corpo Deixei para a cama quebrada Metendo na filha do sexo agressivo Sexo, sexo, sexo agressivo Sexo, 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 sexo agressivo Sexo, sexo agressivo Proto e ignorante A mulher que fodeia comigo Azeita suave, cê minha amante Pitbull da orelha cortada Gorila sem pelo no corpo Deixei para a cama quebrada Metendo na filha dos outros Pitbull da orelha cortada Gorila sem pelo no corpo Deixei para a cama quebrada Metendo na filha dos outros Pitbull da orelha cortada Pitbull da orelha cortada E esse é o milho, moleque doido A nada não tem sucesso Se não tiver, acredito eu não pago a bater Vai pagar, fala lá Eu não faço dinheiro, vou guardar comentário Tchau 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 Tchau